O que é a senhora? O que é a senhora? Não sei se é a Gol, confirmando o nosso compromisso com a pontualidade. O SES informa que vamos começar no momento aprazado. Essa é a segunda edição do conjunto de encontros que nós estamos promovendo em torno da reforma da Previdência. Já tivemos um há mais dias atrás, que falávamos eu e o colega... Estou olhando o Paulo Maurício, estou fazendo a mistura de Paulo aqui, danado. Doutor Paulo Mendonça, obrigado. Na primeira ocasião, e desta vez temos a alegria, o prazer de ter conosco o doutor Sérgio Andréia, que tem laços afetivos e intelectuais com a instituição. Doutora Cristina Andréia, que tem laços institucionais, além dos afetivos também com a instituição. E o colega Fernando Carvalho. Acho que o momento é particularmente oportuno, porque discutimos aqui e a Câmara discute lá também. Estava eu acompanhando o que estava acontecendo para a atualização dos senhores. Estão em votação lá os destaques. Alguns já foram rejeitados. Houve uma tentativa de desmembrar a votação para votar artigo por artigo. Isso foi rejeitado. Havia também um destaque para afastamento em bloco de todos os destaques apresentados individualmente por cada parlamentar. Isso também já foi rejeitado. A oposição está desenvolvendo manobras de obstrução. Está tentando evitar a votação, mas a gente percebe que a presidência está firme na agenda da aprovação. De modo que é particularmente oportuno que a gente esteja também acompanhando aqui, discutindo. De modo que seguimos nesse debate, para que a gente possa já ir, não só, como eu disse na última ocasião, meditando sobre a melhor aplicação do que vem a vir, como também prontos para, no momento próprio, orientar a própria administração. A vocação da casa, em particular, que é a casa do direito carioca, é orientar a administração. E de todos que estão aqui, que, de alguma maneira, têm o seu relacionamento com a administração, terão essa mesma vocação e esse mesmo chamado. Hoje, a apresentação em si dos nossos palestrantes, interventores, caberá, por pertinência temático-afetiva, à doutora Cristina Galvão, a quem já passo de já o microfone. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tenho certeza de que esse encontro será proveitoso. Teremos oportunidade de ouvir as considerações e os ensinamentos do querido professor Sérgio Andréa, do meu estimado colega e amigo, doutor Fernando Carvalho, e tentar apacentar um pouco as dúvidas e as curiosidades que rondam, na verdade, as nossas próprias vidas. Eu gostaria de apresentar o professor Sérgio Andréa, que é livre docente em Direito Administrativo pela UERJ, professor titular de Direito Administrativo, desembargador federal aposentado, ex-membro do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado, assessor jurídico da CONAMP, Conselho Econômico e Social de Previdência da República, da Presidência da República, desculpe, membro de bancas de concurso, autor de diversos artigos e palestras em matéria de Direito Administrativo e Previdenciário, inclusive sobre as reformas anteriores, e não foram poucas, palestrante no Brasil e no exterior, mas, principalmente, me reportando aqui ao caráter afetivo da doutora Vanice, ele é o meu pai e, para mim, já descascou vários abacaxis. O doutor Fernando, ele é advogado e procurador da nossa procuradoria desde 1989, já ocupou vários cargos em comissão, procurador assistente, assessor do procurador geral, foi procurador-chefe da procuradoria de pessoal por muitos anos, assessor especial do Instituto de Previdência, de onde hoje é diretor jurídico, onde hoje é diretor jurídico, também membro de banca, escreveu vários artigos, tem várias publicações em termos previdenciários e, também, invocando o lado afetivo, foi o meu primeiro chefe na procuradoria, foi em quem me recebeu e me ajudou a trilhar esse caminho, a quem eu devo muito e expressa a minha gratidão. Feitas essas considerações, eu gostaria de passar a palavra ao doutor Sérgio, ou ao abacaxi, não sei o que vai ser, mas... e torcendo que seja tudo muito proveitoso para todos. Obrigada. Querida colega, doutora Vanice Lirio do Vale, meu querido amigo, doutor Fernando Carvalho, seu subcoburgador geral, doutor Rubens, conheço desde criança, e, Cristina, você não é abacaxi, você é um fruto delicioso da nossa árvore genealógica. Quando vi os cartazes que a Vanice preparou, eu me senti quase a Carmen Miranda. e já não era abacaxi, porque esse aqui é complicadíssimo, era um ananás, uma coisa absurda. Mas vamos aqui tentar descascá-lo. E, de saída, nós combinamos que eu faria uma introdução, uma parte geral, como ficar bem para o velho. E o doutor Fernando mergulharia mais nesse famigerado texto da Previdência. Estamos aí na iminência do que é chamado pelo governo de nova Previdência. Esse adjetivo, nova, nunca é bom, nunca é, enfim, nunca é de bolde a nos animar. Tivemos o Estado Novo, Nova República, cruzeiro novo, cruzado novo, o novo, e, em geral, o novo é pior do que o velho. Então, a nova, todo governo que chega quer fazer alguma coisa de novo, e é o que está pretendendo fazer com a nossa Previdência. Eu gostaria de dizer, desde logo, que é claro que, a essa altura do campeonato, nós, cada um de nós, e eu também, cada um de nós está preocupado com a sua situação pessoal. Quantos anos mais vai ter que trabalhar? Se está aposentado, o que vai acontecer? Porque o Brasil é aquele país que o senhor dorme com o direito, acorda sem ele, a qualquer momento, estamos sujeitos a tirarem o tapete debaixo dos nossos pés. Então, eu gostaria de alertar que nós não podemos deixar de enfrentar a questão no seu todo. Mas é claro que devemos cogitar das nossas situações pessoais diante da iminência da aprovação, se não esse texto completo, pelo menos, ele é o texto base. Mas, de qualquer modo, nós não poderíamos deixar de criticar o todo da reforma e, certamente, como ela contraria a Constituição. eu sempre achei que os recursos extraordinários, especial, a ação recisória e a própria inconstitucionalidade, se ficarem presos muito ao artigo tal da Constituição, ao artigo tal da lei, do artigo, cujo dispositivo que foi literalmente contrariado, nós fugimos à modernidade do direito, em que o todo, os princípios, enfim, a norma é muito mais ampla do que a regra escrita. Então, sem dúvida nenhuma, no seu todo, a reforma é anticonstitucional. Vamos usar o anti para não usar o inconstitucional. Porque ela contraria o que há no centro, na base e na base do nosso país, do nosso Estado e da nossa Constituição. Ou seja, logo, na sua apresentação, a Constituição nos diz que nós somos, ou devemos ser, ou deveríamos ser, um Estado social de direito. então, a vertente social prevalece através de todo o texto constitucional, de todo o seu espírito, toda a sua filosofia, de todas as suas origens. Esse sentido, o direito é, por si só, social, tem que ser humano, tem que fazer justiça, ele existe como instrumento de prosecução e de realização da justiça. se isso é verdade para o direito em geral, sem dúvida nenhuma, se acentua no seu ramo, que é o ramo mais novo, comparado com o direito público, o direito privado, mas que é, talvez, o mais justo dos direitos, que é o direito social, no qual se encaixa o direito do trabalho, o direito do consumidor, o direito previdenciário. A previdência, ela é um direito fundamental, está no artigo 6º da Constituição, no título que trata dos direitos e das garantias individuais, fundamentais. É, portanto, qualquer coisa que contrarie o sentido da previdência, qualquer coisa será, evidentemente, violadora das cláusulas pétreas que, no título da ordem social, pormenorizam o que a seguridade social como um todo e, especificamente, a previdência social deve ser. Basta lembrar que o título da ordem social nos diz que a ordem social visa, o bem-estar e a justiça social. Aí falamos, a Constituição fala em fraternidade, em solidariedade, e sem esquecer a famosa dignidade e sempre respeitável dignidade da pessoa humana. Portanto, através dos tempos, infelizmente, a nossa Constituição, que teve esse sentido na sua origem, ela vem sendo profundamente deturpada, nesse e em outros sentidos, mas com as progressivas emendas. Mas, creio que nenhuma agride a Constituição, muito especialmente em matéria previdenciária, do que essa que está sendo agora projetada e objeto de debate e de discussão. ela é, no seu todo, como nós sabemos, perversa. Gostaria de dizer que nenhuma apreciação minha aqui tem nenhum caráter político, nem muito menos político partidário. Então, ela é, no seu todo, ela é extremamente perversa. Quer dizer, ela não beneficia ninguém. Ora, o direito previdenciário e o direito social, e muito especialmente direito previdenciário, foi feito para proteger, para beneficiar. Não é à toa que a contraprestação que o Estado tem que pagar se chama benefício. Não é uma benesse, é, na verdade, uma contraprestação daquilo que se, em relação àquilo que se contribuiu durante a vida toda. portanto, o que contraria todo esse conjunto de princípios, isso somado à segurança jurídica, que é muito mais ampla do que o direito adquirido. Quer dizer, uma grande conquista do direito foi até a de superar aquela famosa divisão de expectativa de direito, de direito futuro, etc., de próprio direito adquirido. que a segurança jurídica está acima disso tudo. Sabemos, aqui, no ambiente de procuradoria, sabem melhor do que eu, que atos nulos são perfeitamente passíveis de convalescimento, de aceitação e, portanto, de eficácia. Então, todo esse conjunto é afrontado pela emenda, porque nada é para beneficiar, nada é para melhorar, seja no campo de elenco de benefícios que fica reduzido, seja no campo das contribuições, seja no campo das acumulações de benefícios, seja no tratamento mais do que desfavorável, desumano que se dá à mulher, ao idoso, principalmente. O idoso é apresentado como um peso morto. E tudo isso baseado em falsos dados, ou, pelo menos, dados detorpados e realidades que não são reais, ou que se querem apresentar como reais e que não são. quando se fala em déficit da previdência, considera-se, em geral, apenas as contribuições previdenciárias. Ora, devemos lembrar que a Seguridade Social, no seu todo, é um sistema que abrange também a saúde e a assistência social, e a Seguridade Social tem uma série de fontes, e que o Estado tem, forçosamente, de participar disso, porque a Constituição nos diz que ela, a Previdência, a Seguridade Social, ela é mantida pela sociedade, direta ou indiretamente, através de orçamentos do poder público. Sempre foi tripartite, trabalhadores, servidores públicos, empregadores, unidades federativas e seus satélites e o poder público. portanto, querer quebrar essa conjugação de esforços, depois, não é, Vanís, nós que lidamos com a palavra o dia todo, sabemos que o jogo de palavras é muito importante. Então, quando se fala em gasto da Previdência, é uma palavra que não se concilia com a realidade jurídica. Não se trata de gasto. É uma contraprestação devida ao segurado e aos seus beneficiários em troca daquilo que foi prestado durante toda a sua existência. Quando se diz a desumanidade chega nesse ponto, de dizer que a longevidade está aumentando, que a perspectiva de vida, mas devemos considerar que a perspectiva de vida é muito boa, claro, mas de aumento dessa perspectiva, que se chama um pouco em base do terror de sobrevida, ela é acompanhada das mazelas próprias da velhice. À medida que ele vai envelhecendo, ele vai tendo mais necessidade. A medicina está cada vez mais adiantada, mas em compensação muito mais cara. Então, isso tudo tem que ser considerado. A mulher, ela, temos aqui os exemplos com os picos, mulheres que trabalham, que atuam em absoluta igualdade com os homens e até com superioridade, mas não podem desprezar aquelas funções tradicionais da mulher, que são íncitas à sua condição, de mãe, de mulher, e, portanto, ela tem jornadas extras que também têm de ser consideradas. O projeto, a fundamentação do projeto esquece de que qualquer diminuição de contribuições, qualquer problema ligado aos recursos da Seguridade, portanto, da Previdência, qualquer problema está ligado a todo o panorama econômico financeiro. Então, do ponto de vista financeiro, desonerações de folha de pagamento, do ponto de vista financeiro público, a desvinculação de receitas, a precarização do contrato de trabalho, da situação de empregado, de trabalhador, a informalidade que cresce, o desemprego, isso tudo e muito mais não pode ser colocado nas costas do trabalhador e daquele que deseja e tem direito a se aposentar. O direito, esses ramos do direito social, eles progridem, o direito do consumidor e mesmo do ramos do direito público, como aconteceu com o direito tributário, progrediram, mas isso não aconteceu com todos os ramos, seja novos do direito público, seja com relação ao direito social. Então, falta uma solidificação da teoria geral do direito social e, principalmente, do direito previdenciário. porque se nós ficarmos como era, por exemplo, quando no programa da faculdade, ainda estava lá, não era direito do trabalho, era legislação do trabalho, legislação tributária. Para o direito tributário se tornar realmente autônomo, foi preciso que houvesse, por influência do professor e do deputado ali o Amar Balinheiro, colocar na condição de 46 o sistema tributário nacional. Hoje, figura o direito tributário como um ramo autônomo. Na previdência, isso não acontece, nós temos lá direito previdenciário, temos previdência, seguridade social, mas temos de fazer o direito previdenciário um direito sólido, um direito autônomo, porque com princípios e institutos próprios, como ele efetivamente tem. Porque se nós não nos preocuparmos com esses aspectos, nós estaremos, como temos estado, periodicamente sujeito a novas reformas. Talvez, dessa vez, já agora nesse quadro, a próxima não seja tão distante assim. Porque a crise econômica é tremenda, não é? PIB pífio, aumento de PIB pífio ou até negativo. Então, nós temos que solidificar isso, enfrentar isso, independentemente das considerações que temos de fazer do ponto de vista de cada artigo, da situação de cada um. É solidificar o direito previdenciário, seja o público, seja o direito previdenciário chamado privado, para que novas reformas não sejam feitas em detrimento de tudo isso que se está vendo aqui. a transição, as normas de transição, elas não... O direito transitório é diferente do direito intertemporal. O direito intertemporal é que lida com o direito adquirido, com segurança jurídica, com ato jurídico perfeito, com situações consolidadas. o direito transitório é um direito, como o nome diz, de transição e de transação. Quer dizer, de um regime para outro, aquilo que não é direito adquirido, que não é ato jurídico perfeito, etc., sofre uma minoração, uma mitigação, para não... para que aqueles que estão... que já são destinatários daquele regime jurídico, ele não sofra um paque completo, como vai acontecer com essa reforma. É preciso que se tenha em mente que uma das... um dos grandes males do direito público e transferido também para o direito social é o da chamada, o conceito e a... o exagero na utilização do conceito de situação jurídica estatutária. A situação jurídica estatutária é aquela criada por lei. Então, direitos, obrigações, etc., estão em lei. Poderes, deveres, restrições, imitações, etc. Diferente daquelas situações que são subjetivas desde o início, como o contrato, em que direitos e obrigações são feitos pelas partes, na autorregulamentação dos seus interesses. Agora, ser uma situação originariamente estatutária não significa que ela não se subjetive, que ela não se personalize, que ela não se torne uma situação jurídica consolidada e, portanto, imune a transformações. Isso se pode ver e se deve utilizar, deve utilizar o conceito de fato gerador. nós temos o mal de ter alguns institutos como se fossem próprios de certos ramos jurídicos, alguns do direito penal e o fato gerador como se fosse uma coisa só do direito tributário. O fato gerador acontece sempre que uma situação que é originariamente estatutária, direitos e obrigações criados pela norma jurídica, ela se subjetiva pela ocorrência desse fato gerador. Eu me lembro sempre do credo da Igreja Católica, não é? Aquele mais completo de Constantinopla, etc., que diz que Jesus Cristo foi gerado e não criado. então é essa a distinção que está em jogo aqui. Quer dizer, é uma situação como a do segurado da Previdência, do beneficiário da Previdência. Ela não é criada por ele nem em nenhum acordo, nenhum contrato com o Estado. Mas a inscrição na Previdência é por si só um fato gerador. Fato gerador esse que gera uma situação que é subjetivada, que é personalizada, que é concretizada, que é definitiva, que é consolidada. Assim sendo, o que acontece? Alguns aspectos da situação do segurado, do beneficiário, não podem ser mudados ao sabor do legislador, nem mesmo do constituinte, porque existe a cláusula Petra. Porque do que vale uma Constituição que não confere direitos públicos subjetivos, a todo momento nós estamos falando nisso, direitos subjetivos, públicos, que foram criados pela Constituição, mas são subjetivos. Se não fosse assim, não valeria ter a Constituição? A Constituição é analítica, a Constituição é analítica e vai ser mais analítica ainda, porque essa emenda vai acrescentar trinta e tantos artigos, pelo que eu me lembro, Vanice, maior do que essa, só a emenda Constitucional número 1, não é que reproduziu todo, assim, mesmo os artigos dela eram poucos, mas reproduziu toda a Constituição de 67 com modificações. Então, vai ser mais analítica ainda. E é analítica por isso, porque o Constituinte sente necessidade de colocar na Constituição essas cláusulas pétreas, esses direitos públicos subjetivos. Ah, não há direito adquirido contra a Constituição. Ora, ninguém está adquirido contra a Constituição. O jeito adquiriu o direito em razão da Constituição. A Constituição está a favor dele, ninguém está contra ninguém. não é? Então, nesse quadro, eu creio que nós não podemos deixar de, ainda, que talvez, a essa altura, ingloriamente, não é? Sustentar a anticonstitucionalidade do projeto como o seu todo, no seu todo, e procurar refletir e contribuir para que, pelo menos, novas reformas não surjam que não sejam reformas, sejam deformas, não é? Que deformam, que desconstituem, que desconstruem a Previdência. A nossa PEC, 6, agora 6A, já vai ter o 6B, ela é, do ponto de vista do seu todo, formalmente, muito mal posta, não é? De certa forma, até o texto original tinha algumas divisões, alguns títulos, etc. Agora, não, misturaram tudo, apenas a única divisão são aqueles artigos, o artigo que modifica artigos da Constituição e os artigos que são próprios da PEC. É preciso, desde logo, salientar que esses artigos, a partir do terceiro, eles não são todos de transição. Alguns, como a da pensão, são artigos definitivos, são artigos permanentes. do ponto de vista, portanto, da técnica legislativa, ela é o que há de pior. Cada dispositivo é de uma complexidade de interpretação, nem é de interpretação, é até de entendimento, porque todos os artigos têm uma ou mais remissões. algumas remissões até a lei ordinária, remissões em relação a dispositivos anteriores e o que é de péssima técnica legislativa. Remissões a dispositivos que vêm depois, o que há de pior em técnica legislativa. De modo que a complexidade de cada artigo, e eu gostaria de citar um aqui como exemplo, que me parece muito expressivo, que é o artigo da complexidade. Aqui, é o artigo 26, parágrafo 4º. Ele diz o seguinte, o artigo 26, parágrafo 4º, O valor do benefício de aposentadoria de que trato o inciso terceiro do parágrafo primeiro do artigo 10, corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do capo do parágrafo segundo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária, que resulte em situação mais favorável. É a única coisa boa que falei mais favorável. Precisa-se de um matemático para fazer essas coisas. Além dos tais, aquele, que soma-se o ponto, até 100 pontos, é interessante que é uma espécie de corrida que a gente não chega nem ao fim, porque aumenta a idade e aumenta o número de pontos. Então, o gente entrega os pontos, não vai chegar nunca. artigos desse tipo observado, logo adiante tem ressalvado. De modo que, do ponto de vista da sua técnica, ela é realmente péssima. a ordenação, até conversamos sobre isso, das exposições também. Existem vários dispositivos que tratam da situação daquele que entrou na, seja, no regime próprio, ingressou, se filiou ao regime próprio ou ao regime geral, até a promulgação da Constituição, da emenda. vários artigos que tratam disso, alguns com pequenas modificações, mas eu tenho certeza, talvez o Fernando tenha apontado, vá apontar aí, tem dois que são repetição. Além disso, eu tenho certeza que esse texto, não é, com essa complexidade, em parte, certamente, para dificultar a sua aplicação, não foi preparado nem a partir da eleição, eu não digo da posse, não existe ninguém com capacidade para fazer tanta maldade de uma forma tão ruim em tão pouco tempo. Isso é coisa que já vem preparada, nós sabemos que várias tentativas foram feitas de reforma, inclusive no governo anterior, e, dessa vez, talvez mais animado, o governo tenha já, sim, não podemos esquecer que estamos num governo que está aplicando um projeto ultraliberal, quer dizer, não podemos nos enganar, embora o partido se chame partido social liberal, o que realmente é uma contradicção interna, ele é muito mais liberal do que social, não é? Então, o liberal, ele está aí para, tem na sua cabeça, não é? Trazida lá, feita em Chicago, Ninguém engana, feita em Chicago, ela tem aquela ideia de que, melhorando, que o mercado se autorregula, não é? Que, para nós, as disposições são dessa complexidade, desse rigor, para a iniciativa privada, não, temos que desregular, temos que desregulamentar, porque o mercado se acerta por si mesmo, isso nunca aconteceu, nem vai acontecer, não é? Veja as diferenças, há pouco se discutia, não é, Vanille? Agências reguladoras, etc., agora o governo está acabando com as agências reguladoras, não é? Não pode, como é que pode ele não participar da direção das agências reguladoras? Vamos desregular, não é? Vários dispositivos, nós sabemos, visam a privatização, e isso assim mesmo porque se afastou o regime de capitalização, não é? Imagine que só o, só o, 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 o empregado, o trabalhador é que contribuiria, não é? depois desse negócio da longevidade, agora me lembro, para te dizer, que é muito bom, mas deve-se lembrar, nós devemos nos lembrar, que há limitações, que há preconceitos enormes, conta, não são idosos, não, não é? A partir de 40 e pouco, 50 anos, para conseguir um novo emprego, é uma coisa dificílima. Depois, é aquele contrato intermitente, não é? quer dizer, tudo isso faz com que perca a capacidade de contribuir. Então, o, não se pode deixar de levar em conta a realidade do país, não é? E, consequentemente, a única coisa que apontam como, como favorável, é a progressividade da alíquota, mas também tenho minhas dúvidas que isso é exato. coisas abaixo do salário mínimo, quer dizer, coisas que o nosso Fernando irá pontuar de modo específico, mas isso é que nós encontramos nesta emenda. Se nós não tomarmos pé na situação, no direito presenciário, volta um ponto, vai acontecer como a Cristina, por exemplo, já atravessou um pedágio, não é? Vai atravessar um novo pedágio e não vai acabar, não é? Porque a situação não melhorará e isso fará com que não haja essa possibilidade de não se tentarem novas reformas. Um ponto que me parece interessante, já que estamos aqui num serviço público, é que existe a possibilidade de extinção do regime próprio de previdência. pode ser obrigatória, não é por opção, obrigatória a migração para o regime geral de previdência. Quando se diz que não há direito adquirido ao regime, quer dizer, o regime como um todo, claro. Quer dizer, o Código Civil mudou, ou antes dele mudou a legislação, o senhor não se desquitou, não poderia se desquitar mais, não é? E depois não podia dizer, não, eu não me divorci, nem a minha mulher pode pedir divórcio, porque quando eu me casei não tinha divórcio. Isso aí é realmente estatutário do começo ao fim. Agora, regime de bem já é outra coisa, porque aí já é uma parte patrimonial fundamental na relação do casal. Então, a PEC, o projeto, para não dizermos o atentado, ela é um projeto, mas projétil, é uma pequena diferença, não há dúvida, não. E aí, com essa, com esse quadro, com esse panorama, isso levado à interpretação, levado à interpretação e à aplicação, não é? Vai se, todos os mares vão se potencializar, porque vão aplicar e vão interpretar sempre, contrariamente aos destinatários das normas, que já são ruins por natureza. Existem alguns tópicos que, além da extinção, não é? Têm os famosos dispositivos sobre a pensão. Essa ogeriza que tem, que os governos têm, não é só isso, a pensão, principalmente a viúva, ou viúva, no sentido lato, que hoje tem várias situações, mas não se justifica, não é? Porque, a desconsiderar o seguinte, a pessoa formou, vamos ficar aqui na classe média, já que é a nossa, formou-se, formou-se o patrimônio. tem isso tudo dentro dos limites da honestidade, tudo, formou-se o patrimônio, tem o seu padrão de vida, não pode, de uma hora para a outra, ter que vender tudo, não ter condições nem de a gente digerir aquele patrimônio, de arcar com os ônus que qualquer patrimônio tem, não é? Tem os seus compromissos, então, se alguém vai passar a receber 50%, e cotas não reversíveis, a situação fica, não podendo acumular, que as regras de acumulação também são rigorosas, não podendo acumular, a situação fica muito difícil, a duração, salvo se tiver mais de 44 anos, fica também mais difícil ainda, quer dizer, a desconsiderar que existem pessoas que, essas regras sobre pensão são permanentes, então, abrangem todo o universo de dependentes, de beneficiários. A situação fica realmente muito difícil. Um presidente do Rio Previdência, quando eles extinguiram um benefício complementar, um fundo complementar que nós tínhamos de previdência no Estado, ele tem aquela tese que é repetida assim, porque também isso é importante, o momento de aquisição do direito, aquele negócio, tempus regit actum, sim, mas que tempos? Eles acham que é só a morte do beneficiário, é preciso aprofundar, mostrar que a pensão ela é uma reversão da aposentadoria. Então, não foi naquele momento que o beneficiário adquiriu o direito. Isso tudo leva a que se tenha uma vulnerabilidade total. Quer dizer, não se tem mais nenhuma defesa com relação a inúmeros flancos que são abertos contra os nossos direitos. Um artigo que chama atenção, um dispositivo, é interessante, interessa aqui muito a casa, pelo que sei, é o parágrafo. O parágrafo. Fernando, é aquele que diz são nulas. É, é um tipo curiosíssimo. É, exato. É mais no final. É, bem no final. É que diz que são nulas as, são nulos os atos que concederam o, que levaram em conta para o tempo de serviço de aposentadoria, o, o, o tempo chamado de ficto, porque não correspondeu a nenhuma contribuição. Isso é muito comum aqui na nossa área por causa do tempo de advocacia, não é? Não, 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 muitas vezes não exigia na época contribuição, estagiário, não, não, que são tempos que são computados, e que não tem, sempre foram computados e que não tem, não tem a, a contribuição. Agora, o erro jurídico, apenas para pontuar erronias crassas, o erro jurídico é que a nulidade, o vício da nulidade e da nulabilidade são vícios, como sempre se diz, vícios congênitos. Quer dizer, ou o ato nasce válido ou nasce inválido, não há infalidade adquirida posterior. Quer dizer, se os atos que foram praticados na época são atos, não é? Perfeitamente legítimos, eles não podem ser considerados depois como atos nulos, porque fala-se muito em atos perfeitos com aquele que acabou da sua formação, do suporte, mas não é só isso, uma das consequências, uma das virtudes da noção de atos perfeitos é justamente essa. Ele é perfeito não só porque é acabado, perfeito aí no sentido pretérito perfeito, como também é perfeito ou imperfeito conforme a legislação da época sob a qual ele foi praticado. Um outro aspecto que me parece importante é o seguinte, quando se fala em direito adquirido, tem-se a ideia apenas daquele momento que se diz, ou se já se aposentou, ou se já reuniu os requisitos para a aposentadoria ou para a pensão, no caso, que será levada em conta a legislação da época, a concessão desses benefícios. mas o que é importante é que o direito adquirido gera uma situação permanentemente consolidada. Quer dizer, quem nasceu no regime da... quem nasceu? Quem se aposentou no regime da... da paridade, por exemplo, que está ressalvado lá num dispositivo, ele tem direito a essa paridade para sempre. existe um brilhante trabalho de um procurador do Estado da Guanabara e, portanto, também, de certa forma, procurador aqui do município, não é? O Leopoldo Braga, não é? Figura muito inteligente, foi procurador-geral de Justiça, poeta erótico, não é? Não, ele era versátil. E que, justamente, um trabalho longo sobre o direito adquirido na aposentadoria funcional, quer dizer, mostrando que os procuradores do Estado que se aposentaram, naquela época, se falava em igualdade de condições constitutivas permanentemente, remuneração, etc., ou, então, expressão como se a atividade estivesse, esses têm direito para sempre, não pode vir uma outra norma mudando esse status, porque não é só aquele momento inicial, é toda uma situação consolidada que perdura. Bom, eu, como sempre, já falei demais, não é, Vanissa? Imagina. Mas, quero e espero com muita, prelibando, aliás, o prazer de ouvir o doutor Fernando pontuando aí os artigos e dispositivos que, tenho certeza, demonstrarão que essas considerações gerais que me cabiam, elas não são exageradas, infelizmente, não são, não são, com nenhuma parte PRI, mas sim a realidade dessa PEC, com a qual devemos ter, portanto, todo o cuidado, porque, dali para a interpretação, como digo, e para a aplicação, o caminho só pode ser mais áspero e mais contrário aos nossos legítimos direitos e legítimos interesses. como disse a Cristina, estamos lidando com vidas, nós não estamos lidando com, nem com aspecto meramente patrimonial, não é? É o ser humano que está em jogo e, portanto, não se pode, evidentemente, chegar a confiscos patrimoniais, a deturpações da Constituição, a violações frontais de todo o espírito da Constituição impunemente. Esperamos que, de algum modo, e isso haverá forçosamente, ações de inconstitucionalidade com relação não só à própria emenda como um todo, mas os seus tópicos mais nefastos, sendo difícil, aliás, ponderar essa prejudicialidade, e que a justiça esteja à altura de considerar os aspectos humanos de justiça e os aspectos técnicos-jurídicos. Infelizmente, não é, Vanessa? A teoria geral do direito, a técnica, a parte sistemática do direito, os grandes institutos, as categorias jurídicas fundamentais estiveram um pouco fora de moda, mas estão voltando e têm de voltar, porque, sem eles, o homem e a mulher do direito não têm razão de ser, se não nos conscientizarmos de que o direito é um fenômeno social passível de ser objeto de uma ciência, que é a ciência do direito. E, portanto, deve ter também um tratamento científico informado, certamente, por toda humanidade, toda a justiça que deve precedir a sua formalização, a sua interpretação e a sua aplicação. Portanto, desejo que, de alguma forma, ainda que nessa fase de meros destaques, mas, como na escola de samba, o destaque também é importante, e que eles consigam, de algum modo, corrigir o samba, porque o enredo e a bateria e o desfile, a harmonia, estão muito prejudicados. E que nós cheguemos à dispersão de uma forma melhor do que essa que, como começamos, e que estamos vivenciando durante esses debates. Muito obrigado pela paciência de todos. Obrigado.